Pisa forte, grande rio! Chegou o grande rio! Pisa forte, grande rio! É pura emoção! Só desconquistou meu coração, ei! Desembarquei no troço da felicidade! Quanta beleza pra continuar a sua vida! Nesse bate na alegria, quero ver se segurar! A grande rio mandou chamar! Vem pra cidade, eu vou! E dorando, vem ganhar! Tem pena forte, me faz apaixonar! Vem no cenário de amor, histórias pra se cantar! Pisa forte, grande rio! É pura emoção! Só desconquistou meu coração, ei! Desembarquei no troço da felicidade! Quanta beleza pra continuar a sua vida!